Meditação é um estado em que você se encontra além do pensar e além do não pensar. Então eu peço que nesse momento você apenas inspire lenta e profundamente, sentindo a suavidade da sua respiração, ampliando o seu abdômen, nutrindo o seu corpo, nutrindo o seu cérebro, fortalecendo o seu estado de presença. Meditar é você ficar aqui, no agora. E nesse lugar, onde você está além do pensar e do não pensar, você pode acessar o campo das infinitas possibilidades que está disponível para que você possa criar para você uma vida nova, para que você possa mergulhar dentro de você e acessar os seus tesouros internos. Então respire profundamente, silencie a mente e deixe fluir. Sinta essa possibilidade de ancorar dentro de você um estado de silêncio, um estado de paz, um estado de harmonia, um estado de tranquilidade, um estado de equilíbrio. Desfrute do seu potencial. Desfrute da beleza, da grandeza que é ser humano. Valorize o momento. Valorize o aprendizado dos desafios. E olhe para você como alguém que já galgou caminhos incríveis, que já passou por muitas experiências, e você está aqui e agora, nesse momento presente, desfrutando da oportunidade de ir um pouco mais além. De ir para dentro de você. De ir para um lugar seguro, onde você se sinta confortável, onde você se sinta protegido, protegida. Esse lugar existe. Ele está disponível dentro de cada um de nós. E para isso, você apenas precisa manter a sua respiração lenta, profunda, tranquila, se permitindo e se presenteando em viver mais tempo no estado de presença. Desfrute então desse momento. Aproveite esse momento. Perceba-se respirando lenta e profundamente. Sinta como a sua respiração lhe traz mais energia e ao mesmo tempo te relaxa e ao mesmo tempo te traz para esse estado de presença, desse estado onde você desfruta dos seus tesouros internos, do que há melhor dentro de você.